O Péu e uma curiosidade, você acabou de falar de um dos intérpretes, né, do principal de Cotuquara. E uma curiosidade é que também no grupo dos intérpretes vai estar o Gilzinho, que é o puxador do samba da atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, a Vila Isabel. Aí você está vendo a grande coruja trazendo os africanos nesse voo livre. É o início do desfile da Jucutuquara que você vai curtindo aqui na Band. Este é o Carnaval Capixaba pra você. É, o Carnaval começa primeiro aqui em Vitória. E lembrando, Theo, Patrícia e telespectadores da Band, que é a escola de Jucutuquara, tem sete títulos, 1990, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009. O último título da Jucutuquara, uma escola extremamente tradicional no nosso estado. O Orlando Júnior, que é o Carnavalesco, é um grande vencedor de títulos. Ele saiu, ele foi pra Boa Vista, que já já você vai ver aqui na tela da Band, e voltou. No ano passado, o Jucutuquara ficou em terceiro lugar, mas não era ele. Ele agora volta, sendo o Carnavalesco principal, tentando levar mais um título para Jucutuquara, que é um bairro aqui de Vitória. Pertinho ali do bairro de Lourdes, Consolação, Nazaré. O Theo e Ferreira, é importante a gente ressaltar aqui, que principalmente agora, né, no que a gente já está vendo do desfile da Jucutuquara, eles estão usando muitas penas, estão usando palha, e todo esse material seria prejudicado se chovesse. E isso aconteceu hoje aqui em Vitória, durante a manhã, principalmente a gente teve uns pinguinhos de chuva vindo aqui pra cá, a gente teve também pingos de chuva no caminho, e era uma preocupação da escola. Mas, por enquanto, o tempo está bastante firme, está ajudando, está colaborando, e eles estão fazendo um desfile maravilhoso. Desde o começo já dá pra perceber o que vem pela frente, né? Primeira grande alegoria, você viajando pela África primeiro, e já já você vai chegar na Bahia, Bahia também que está no Band Folia, Bahia que você também vai curtir aqui na Band, já a partir da próxima quinta-feira. Como também as coisas do Recife, esse é o Band Folia, mostrando o Carnaval do Brasil, de todos os lugares do Brasil pra você. É o ritmo da Band. Uma comissão de frente também coreografada. A comissão de frente, que é o primeiro grupo de pessoas da escola a entrar no Sambão do Povo, a entrar na avenida, um grupo de pessoas a pé, ou então sobre rodas, isso pode no regulamento, e tem o TV, né? Tem a função de apresentar a escola ao público. Deve manter uma postura graciosa e ser muito comunicativa. Vamos ver se a comissão de frente da Jucutuquara consegue isso. A gente vê um tripé, que é essa alegoria menor ali, ó, que vem com o nome da escola e o nome do enredo. O Bahia, ó! E o coreógrafo da escola de samba de Jucutuquara é prata da casa, criado no reduto de Jucutuquara, o Andrezinho Castro, um garoto que faz um trabalho principalmente social, de inclusão social com as crianças no bairro. Muito bonito, muito bonito. Você pode observar que nesse carro gigantesco, vários, vários elementos da cultura africana estão presentes, né? Você vê ali na frente o mafim, né? Você vê algumas máscaras e você vê os africanos também no samba. No samba de vitória, no samba capixaba, no samba da band. A gente observa ali os destaques de chão. Você viu a Rose Couto e o Flávio Rafalski. África, verso da humanidade. Como a Patrícia disse, a gente vai falar das coisas da Bahia. Mas antes de chegar na Bahia, nós estamos fazendo essa viagem dos africanos. E aí você vê Mestre Sala e Ponta Bandeira, o primeiro casal. Tributo à África. Bruno Santos e a Thalita Andrade. Bruno e a Thalita, Théo, eles fazem uma homenagem aos grandes reis e rainhas africanos que conduziam seu povo com liberdade, com respeito aos deuses e que na nova terra precisaram conviver com a condição de cativos. Mas que mantiveram aquela fé inabalada. Segura, Jucuto Guara! Teo, Patrícia, telespectadores, é uma escola genuinamente barrista que valoriza a prata da casa, que valoriza a cria da casa, que é muito importante. O primeiro carro já vai passando da metade. Aqui da Passarela do Samba, o sambão do povo, que tem 400 metros. A escola tem um tempo mínimo de 50 minutos para fazer a sua apresentação e um tempo máximo de 70 minutos, 1 hora e 10 minutos. Se fizer menos tempo, a cada minuto é descontado um centésimo. As notas dos jurados são 40 jurados, 4 em cada quesito, são 10 quesitos, as notas vão de 9 a 10. abrindo o carnaval em grande estilo, hein? Em grande estilo, hein? Você vai observando aí como vai ficando bonito o sambão do povo. Aí você está vendo a ala Lendas, a ave de plumas brancas da lenda Tupinambá. Agora já não voa. Agora, a ave, o samba. Olha aqui, eu vou. Olha aqui, eu vou. O hotel, inclusive o sambão do povo, já tomando corpo em casa cheia, casa cheia. Todos os ingressos foram abrigidos antecipadamente. A expectativa de mais de 25 mil pessoas, hoje aqui no sambão do povo, em Papo Sado. Essa ala que a gente vê agora é a ala das pretas velhas. É uma ala coreografada, como você vê nas imagens. As entidades de grande sabedoria e serenidade vêm passando uma mensagem de paz e tranquilidade, mostrando que é preciso muita força, muita resignação, muito carinho e muito amor para uma humanidade que vive tempos muito difíceis. Você vê que essa ala das pretas velhas está exatamente na metade do sambão do povo, ou seja, já percorreu cerca de 200 metros. Olha aqui, eu vou. Na frente, meu pai, eu sou a ala das pretas velhas. Ele me entrou ao meu lar. Eu sou o outro bom filho, eu sou o outro. Até com paradinha, o mestre Genivaldo montei a sua bateria de cerca de 180 percusionistas. Que ousadia, hein? No início do desfile. A gente observa ali o Kleber a simpatia, no apoio a Carol, Andrezinho, China, Júnior, Tatavo e o Jusinho. Dona Lolita, tradicional senhora do bairro de Jucutuquara, dona da feijoada mais gostosa do Espírito Santo, e da moqueca capixaba mais gostosa com falsa modéstia alguma do Brasil. A moqueca capixaba, porque a moqueca capixaba é moqueca. Com todo respeito, o resto é peixada. Não me leve a mal. Isso é do escritor Cacau Monjardim, jornalista, escritor, poeta aqui do Estado do Espírito Santo. Grande figura. As duas são uma delícia. Esse é o Carnaval de Vitória pra você no Ouro da Band. É o Band Folia. Olha o ritmo aí, ó. Só pra você. Descendo, descendo a ladeira do rodo, com os filhos gigantes, eu vou. Nessa avenida, em Cartagena, o escritor, recitando e peço o sabão. Olha aqui, eu vou. Na fé de meu pai. Hotel, se você me permite, Patrícia, é bom lembrar ao Brasil e ao mundo que o Carnaval Capixaba é a segunda maior festa popular do Espírito Santo. Porque a primeira é a Festa da Penha ou uma festa religiosa em Vila Velha, no Convento da Penha. E aí você está vendo a ala mucamas africanas. As mucamas, as mães de leite, elas ficavam como companhia das sinhazinhas e até amantes dos seus senhores. Estão tratadas até como escravas sexuais. Quando os africanos vieram não só para o Brasil, para a América do Sul, também para a América do Norte, até a Europa, como escravos. Está aí, essa é a ala das mucamas quituteiras. O tabuleiro se mudou da África para a Bahia e está refleto de quitudes especiais. E aí eu pergunto para você, o teu José vai um acaral, alaral? Opa! 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 Opa!